O ministro lembrou bem, eu sou da área dele, daqui do estado do Rio de Janeiro, e ele é da região do litoral ali do Diângua dos Reis, foi prefeito Diângua. Eu gostaria de saber quais são os planos do Ministério, se existem projetos específicos para essa área do litoral, não apenas do litoral subfluminense, mas também de todo o litoral do estado do Rio de Janeiro, ministro. No estado do Rio de Janeiro nós temos um problema muito sério. É que, e você que é da Rádio Nacional vai lembrar, que desde quando o peixe era comercializado na Praça 15 no Rio de Janeiro, e não era um terminal pesqueiro, e nem muito menos as condições eram adequadas, e quando se retirou a comercialização de peixe da Praça 15, nós não temos um local específico para o desembarque e a comercialização do pescado no estado do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro nós temos que construir um terminal pesqueiro. Qual é a dificuldade? A dificuldade é encontrar uma área litorânea que dê as condições adequadas para a construção do terminal. Se discutiu muito, no determinado momento, a criação de um terminal na Ilha do Governador, que reunia, do ponto de vista técnico de acesso dos barcos, excelentes condições, mas o processo possivelmente tenha sido mal encaminhado. E hoje o plano diretor do município não permite que seja criado esse tipo de atividade na Ilha do Governador, e nós estamos na busca de uma área para a construção do terminal. E não é fácil encontrar uma área, até porque no Rio de Janeiro, em decorrência da atividade do petróleo, as áreas litorâneas são disputadas e muito valorizadas para a atividade do petróleo e da construção naval do offshore. Mas nós estamos em busca. No município de Niterói foi construído um SIPAR, que é o Centro Integrado de Pesca Artesanal, de que pode, enquanto nós não tivermos um terminal, funcionar como um terminal pesqueiro. E ali, embora o SIPAR esteja construído, nós temos uma área muito assoreada, praticamente um cemitério de embarcações abandonadas, mas nós estamos discutindo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com o Governo do Estado, um projeto em conjunto com o Ministério da Pesca, para que nós possamos rapidamente dragar, retirar aquelas embarcações. E para retirar as embarcações, nós estamos conversando com a Capitania dos Portos, para permitir que aquele local funcione, mesmo que provisoriamente, mas em excelente condições, porque as instalações são muito boas, como o terminal. E os municípios do Estado do Rio de Janeiro, que são polos pesqueiros, como Angra dos Eis e a região de Cabo Frio, nós estamos também discutindo a criação com as prefeituras locais de terminais pesqueiros, porque a produção precisa ter um local adequado para o desembarque e a comercialização, que acaba também sendo um motivo a mais para que aqueles que ainda encontram nesta atividade possam entender que nós temos pessoas, ações do governo e ministérios e secretarias municipais que estão dando importância a essa atividade que é muito importante para o país.